Oi gente, estou aqui só para lembrar vocês, dia 27, festa do seu Antônio aqui em Sorocaba, festa junina, chique demais, estaremos aqui no trio fazendo muita música boa para vocês, chope em geral gente, vamos lá, dia 27, bastante forró, bastante música gaúcha, bastante instrumental, bastante comidas típicas lá, dia 27 estamos lá com vocês, é nóis, valeu! Música 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 Música